Mori pra ela, puta! Aquele jeito, caralho! Muita pataria, eu dei... Essa é a tropa da Marquitada! Preforem-se para a contagem regressiva. 5. Levante a sainha. 4. Empine a putinha. 3. Abaixe a calcinha. 2. Tire o sutiã. 1. Empine a bunda, porque a pica vai pegar. A putaria começa com... Quem tem muito medo e quem tem rola, comece! Esse é o ritmo do DJ Daivão! Esse é o ritmo da tropa da Marquitada! Só menor pirão! Só mulher que é avançada na putaria! Olha, bebê linda! Olha quem tá vindo aí! Tropa da Marquitada! Quem tá vindo aí! Se você não sabe, eu vou dizer! Quem é? DJ Daivão! Ele bota pra fuder! Que ela explica! Bora, rapaziada, vai começar! Dele não tira a tropa da Marquitada! Pra quem tava esperando, chegou, hein! Vem com a vontade, quero saber de nada! Só putaria e cachorroada, hein! Vem pra marquitada! Muita putaria, porra! Vem pra marquitada! Só o polo. Que ela tá marquitada, porra! Vem pra marquitada! Vem pra marquitada! Vem pra marquitada! Marquetada Novinha, safadinha Pode vir que essa daqui é marquetada, filho branco Quero ver, quero ver, escorregar o meu pio Ela espalha tudo onde chega, ela chama atenção Na tropa da marquetada, ela quer a sensação Chamei ela de gostosa, ela respondeu assim, normal Mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Ei, ei, a tropa da marquetada, ela quer a sensação Essa é a tropa da marquetada Vem, 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 vem Olha pra aquela cifada, olha que cifada Toma, rapaziada, tá só começando 10 minutinhos na atrapa da maquetada Tambor ritmado, já falta o sofá da sala Aumenta o volume do sonho, manda ter um visitão lá no cu Vai tomando, mulher Vem assim, ó Então toma Aquecimento pra toda mulher Olha a sequência da maquetada Hoje tá o clima, ela está gostando Lança o perfume, cheira, capiscando Tu subiu, você desceu Tu rebolou na piroca Rebolo na piroca Dentro, fora, fora Dentro, fora Dentro, dentro, fora Enrosca a mulher em voz Enrosca a mulher em voz Só vou te dar um lance Não fica apaixonada O lema é assim É mulher Um pente ralo, um pente ralo, um pente ralo Vem novinho, safadinho, me come gostoso Me arrasta pra treta Novinho, safadinho, me come gostoso Eles soca só que igual popó Ele soca igual popó e nocauteia minha buceta Só que igual popó e nocauteia minha buceta Eles soca só que igual popó e nocauteia minha buceta A tropa da maquetada me come gostoso, me arrasta pra treta Eles soca só que igual popó e nocauteia minha buceta Eu vou te comer em pé Vem com a tropa, cara Formação na tampa 0011 Geraldo ataque, equipe maquetada Sequência da maquetada, boa barata Vem com a barata maquetada Vem com a barata maquetada Vem com a barata maquetada A se interessou quando viu meu bonde fazendo dinheiro na roleta A tropa da maquetada que vai te rasgar na treta A tropa da maquetada que vai te rasgar na treta A tropa da maquetada que vai te rasgar na treta A se interessou quando viu meu bonde fazendo dinheiro na roleta A tropa da maquetada que vai te rasgar na treta Se deu, se deu só é má com a tropa, tu se divete Vai jogando, mulher, vai jogando em cima do jet, em cima da lancha, onde você quiser Sobe e desce, a buceta no jet Você sobe e desce, a buceta no jet Você sobe e desce, a buceta no jet Você sobe e desce, a buceta no jet God, cara, eu sou mato esse kit Meu sol é ma com uma capa, você te pet Você sobe e desce, a buceta no jet Copa, 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 copa Topa da marquedada Tomás Pega o pique do teu fosão, cara, eu queria gostar No pereu, no pereu, no pereu, quem já deu se apaixonou Essa capa da marquedada que te pega sem amor A safadia quer fuder, quer que o tempo sem fulvido Ela não quer morador, ela quer correr, querido Essa capa da marquedada que eu sou essa pra tu Vai roçando no meata, vai ser tadou do filho Fafa, roçador do veio, tava jetado Do filho, papá, roçador do veio, tava jetado Vai! Tudando o palito, faz dela, tchá Tudando o palito, faz dela, tchá Tudando o palito, faz dela, tchá Nada vai falar A safada a marquedada que não vai te perdoar Tudando o palito Muito respeito com a tropa da marquetada aí por favor Pegada bruta que te deixa apaixonada Vai fode, fode com a tropa da marquetada Vai fode, fode com a tropa da marquetada Vai fode, fode a tropa da marquetada A marapresa, a marapresa, essa brigada O Deivão tá te tacando, o deivão tá te tacando O dançamento tá te tacando, a marquetada ela vai se atracando Oi, rã, tô quicando, oi, rã, tá faltando Oi, 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 oi A tropa da marquetada, que é uma só nova amada Eu vou passando a buceta e o Deivão esfregando minha outra De, 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 Deivão, batido em canalha Fode essa pirinha, fode, 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 fode essa puta safada De, de, Deivão, batido em canalha Fode essa pirinha, fode essa puta safada Deivão tá o comentário na boca dessas gostosas Testa tá o comentário na boca dessas gostosas De dia a buceta preta, de noite a buceta rosa Que dia a buceta preta, de noite a buceta rosa Joga o bucetão, pra atrapa, 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 atrapa da marquetada Joga o pepecão, pra atrapa da marquetada Joga o bucetão, pra atrapa da marquetada Ô bebe é o da marquetada, é pitbull sem goleira Filhote da marquetada, elas não rejeitam A tropa da marquetada, elas não rejeitam Os filhote da marconi, ela, ela não rejeita Filhote da marquetada, elas, elas não rejeitam O de, de, Deivão, elas não rejeitam Salada é o comentário na boca dessas gostosas Gustosa é o comentário na boca dessas gostosas Que dia a buceta preta, de noite a buceta rosa Que dia a buceta preta, de noite a buceta rosa Vera do doze mandando pesadelo, vai pra todas as quebradas O peca da marquetada, que vai te tacar a vara O deivão da marquetada, que vai te tacar a vara O menor da marquetada, que vai te tacar a vara Tropa da marquetada 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 Muito respeito com a tropa da marquetada aí por favor Essa é a tropa da marquetada 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 Obrigado.